Uma confusão em bombinhas terminou com dois homens feridos por golpe de facão. De acordo com informações, o autor das facadas, supostamente embriagado, foi até uma loja de conveniência em um posto de combustível, comprou uma bebida alcoólica e, ao sair do local, se desentendeu com três homens. Após uma discussão, um deles desferiu um soco no autor, que, ao conseguir sair da briga, foi até a sua casa, pegou um facão e retornou onde estava o grupo. Ele acertou um golpe no braço do rapaz que o bateu e um outro, ao tentar salvar o colega, foi atingido na mão.